Em 1º de maio de 1943, em um comício no centro do Rio de Janeiro foi assinada a Consolidação das Leis do Trabalho, a chamada CLT. Embora seja um marco como um dia de conquista de direitos, na verdade se tratava de uma junção de conquistas das décadas anteriores. Exatamente por isso o nome de Consolidação das Leis do Trabalho. Isso porque desde o começo da República, os trabalhadores foram garantindo diversos direitos. Em 1891, foi estabelecida uma idade mínima de 12 anos para o trabalho. Em 1919, foi garantida a indenização ao funcionário em caso de acidente de trabalho. Em 1925, a Lei de Férias. Em 1932, a criação da jornada de 8 horas diárias e um máximo de 48 horas semanais, entre outras medidas. Só que apesar de presente em leis, muitos desses direitos não eram respeitados. Algo que mudou com a CLT em 1943. Isso aconteceu seguindo uma onda global que buscava acalmar os ânimos do movimento sindical de grande influência comunista. As legislações trabalhistas pelo mundo, então, buscavam dar concessões em busca de frear o surgimento ou fortalecimento de uma onda revolucionária. Nos anos seguintes, a CLT ainda veria a entrada de mais direitos, como o descanso semanal remunerado, em 1949, o 13º salário, em 1962, entre outros. Nesta fase, a CLT passava a ser como uma bíblia para os trabalhadores. Era algo visto como o mínimo que todo trabalhador deveria ter. Isso, por isso, habilitou ao menos parte da população a conseguir organizar a vida, planejar o futuro, investir em educação dos filhos, pois havia uma segurança no seu trabalho, na sua renda. E claro que vão dizer que um conjunto de leis trabalhistas de 80 anos atrás precisam e precisavam ser revistas nos últimos anos, afinal, o mundo mudou. No entanto, todas as alterações mais recentes que ocorreram nesses últimos anos, incluindo a reforma trabalhista de 2017, foram unicamente para atender aos empresários e não aos trabalhadores. Para os trabalhadores, ficou apenas o discurso de que essas alterações reduziriam os custos de quem contrata e isso geraria mais empregos, o que não se confirmou. A reforma de 2017 deu mais peso às negociações coletivas entre patrões e empregados do que a legislação, o que em um país com alto desemprego facilita muito a submissão do empregado ao que estipula o patrão. Criou a figura do trabalho intermitente, em que o empregado é contratado apenas para momentos pontuais. Entre muitas outras medidas, ajudaram a criar a chamada uberização do trabalho, no qual o profissional tem o mesmo trabalho, mas agora sem proteção nenhuma. Além disso, determinou que o empregado que entrar na justiça contra o seu ex-patrão tem que pagar os honorários do advogado da empresa em caso de derrota, o que reduziu em 20% os processos na justiça do trabalho. Afinal, muito trabalhador vai ter medo de entrar na justiça e correr o risco de arcar com o custo estando desempregado e sem renda. E tudo isso ocorreu com um discurso falso. Muito liberal quer botar nas costas do trabalhador a própria responsabilidade pela falta de investimento e geração de emprego. E traz discursos que até parecem fazer sentido em um primeiro momento, mas que não se sustentam. Falam do alto custo do trabalhador com a CLT, porém o que omitem é que quando um produto ou serviço é vendido por um determinado preço, nesse preço já está calculado todos os custos de operação. Ou seja, se você compra um celular em uma loja, por exemplo, ali dentro daquele preço já tem todo o custo da compra do produto com o fabricante, o custo da operação da loja e também o dinheiro gasto no pagamento dos salários e benefícios dos funcionários. Desta forma, se todo este custo é de R$ 900 por aparelho, dividindo já o gasto mensal pela estimativa de vendas, ele vai colocar o aparelho por R$ 1.000, R$ 1.200 e tirar o seu lucro. E como ele já tem pessoas o suficiente que aceitam comprar por R$ 1.000 e ele já tem pessoas que aceitam trabalhar pelo salário que ele oferece, caso o custo dele com os funcionários caia devido à retirada de um benefício, a única coisa que vai mudar é a margem de lucro do proprietário, que vai aumentar. A não ser que você acredite em conto de fadas de que ele vai repassar esse dinheiro para um funcionário. E em dezembro de 2014, apenas 3 anos antes da reforma, o desemprego no Brasil era de apenas 4,5% a menor taxa da história. Chega a ser absurdo como em poucos anos, pouco mais de dois anos, conseguiram colocar na cabeça do povo que ele tinha que perder direitos para gerar o emprego que ele tinha. Passados seis anos da reforma, quase dois terços dos trabalhadores estão trabalhando sem férias, sem descanso remunerado, sem outras proteções da CLT e ainda assim o desemprego nunca ficou abaixo de 8%. E parte do povo segue acreditando que a culpa disso ainda é da CLT, que hoje só representa um terço dos empregados.